Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, dessa vez eu tô trazendo código. É, finalmente eu consegui código pro Bleach Immortal Souls. E agora eu vou ensinar pra vocês como usar, né? Vocês vão criar a continha aqui. Vão fazer tudinho que tem que fazer aqui nessa bagaça. Infelizmente não tem jeito, tem que fazer o tutorialzinho e tal. Agora eu uso a ultzona. Ai, tá vendo? Não pega, ó. Aí tem que usar assim. Toma. Vou tentar um pouquinho. Agora eu consigo usar rápido. Galera, esse código é muito bom, tá? Esse código aqui, ele vai te dar um personagem, tá? Ou mais de um, tá? Tudo vai depender da tua sorte. Vocês vão entender o porquê. Não, eu quero voltar e não quero fazer esse tutorial chato. Mas antes, me digam aí, me tem ideia de vídeo. Eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando uns wallpapers, tá? Wallpapers legal de tal anime. Só que pra isso eu preciso que vocês me mandem, tá? Então, se vocês quiserem me mandar, eu vou deixar o meu Instagram aí na descrição. E vocês me vim o wallpaper que vocês acham mais legal, tá? Que aí eu vou tá fazendo um top 10 aí. E vocês... E vou mandar o salve pra quem mandou os wallpapers, beleza? Essa é só uma ideia aí que eu tô tendo. Eu queria fazer também um react, mas... É meio complicado pra mim fazer react. Finalizei eles. Agora finaliza lá o Rukia. Eles são muito bons, esses dois personagens. Eu tô usando eles até hoje. E não pretendo trocar tão cedo. Agora eu vou... Agora eu liberei o Senkaimon, né? Eu só queria sair disso aqui também. Rissexou! Tô querendo trazer vídeo de outros jogos que vão lançar. Acho que o próximo que eu vou trazer... Vai ser o Slugfest. Ou o Tribes. 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 Acho que eu vou terminar de assistir... Ai, não. Acho que eu vou terminar de assistir... É, Blitz. Eu parei no episódio 100 e nem uns trocados. Não tem que terminar. Ai, ela é forte. Calma! Calma! Calma isso aí então, irmão. Calma esse também. Calma! Já foi mais da metade da tua vida. Bora ver se eu finalizo agora. Ah, não! Acho que a minha Rúcia vai morrer. Não, ele atacou o Itibo. Toma! Pisou na barriga. Não esquece. Eu vou mostrar o código, tá? Só que eu tenho que terminar a bolsa desse tutorial aqui. Quando vocês começarem, vocês vão ter que fazer essa mesma coisa aqui. A não ser que vocês já terem começado, tá? Se você já tiver começado, aí é outra coisa. Aí já vai ser mais fácil. Se você já tiver começado, você pula lá para o final do vídeo, beleza? Mas aí, cuidado. Aqui, então. Vamos recrutar grátis aqui. Quem eu... Não. Tentar fazer o mais rápido possível aqui. Pronto. Login diário, mais certo. Pronto. Tá vendo? Eu já peguei mil e cem, ó. Presta atenção. Pula, 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 que eu já assisti. Agora vamos para a fase 2.1, que é a fase do... Do Chad, né? É do bicho feio. Já sei como é que faz isso. Meio tarde para vocês ensinarem isso, né? É o rola ou formiga. Isso parece uma aranha. Toma. Tá certo. Eiii Eiii Acabou pra ti, rola o formiga Se o vídeo ficar muito grande, é claro que eu vou cortar Acho que agora dá Tá Ah, isso agora foi. Vamos ver se já vai dar pra fazer, beleza? Vem aqui mensagem. Não tem nada, né? É porque você acabou de começar. Então você vai vir aqui, ó. Nisso aqui. Nas configurações. E vai aqui pra baixo. Vai em trocar premium. E vai colocar o código. Bleach. E daí... Tá vendo? Beleza? Não é falso. Vocês viram, tá certo? Então tá, depois que você fez isso, você vem aqui pra... Pacote. Pega esse gratisão aqui. Esse gratis aqui também. E vai ser gratis aqui também. Certo? Recarga. Não tenho recarga. Nem quero fazer. Cadê? Crescimento. Vou... Vou... Aqui. Privilegio. Coloquei o botão errado. Não? Tá. Vamos virar aqui o celular. Privilegio. Compre isso. Vou tomar aqui. Volta aqui. Sai. Vem aqui. Evento mensal. Aqui eu já peguei... Um personagem. Eu peguei uns. Não, não é aqui. Aqui é evento alimentado. Perfeito. Não. É... Loja de descontos. Tá. É 1900, né? Tá. Aí você foi lá, né? Aí você vem aqui e compra isso aqui. Se você gasta 500 e ganha 1000. Ou seja, você vai ganhar mais 500 de qualquer forma. Tá vendo? 1700. Vem aqui emissões. Retira isso aqui. Retira mais uma vez. Mais um. Mais um. Prontinho. Ai, droga. Perdei o botão errado. Tá. Fez isso. Certo? Eu fiz isso aqui. Então agora você vem aqui. Dentro de evento. Loja de consumo. Compre esse. Comprei. Agora você pode vir aqui. Senkaimon. E usa. Aqui, ó. Usa uma vez. Fujita também peguei. Jushiro. Hanataro. Peguei o Komamura. É. Peguei o Komamura. Tá. Aí tá. Peguei o Komamura, né? Vou fazer mais um. Porque eu tenho dois. Então. Ó. Jushiro. Peguei o Yumichika. Que é uma boss. Aí vou falar. Aí a Ururu. Eu não tinha ela. Tá. Tá. Aí fez isso daqui. Peguei o Komamura. Gostei? Não. Não gostei. Então o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou. Peraí. Vem aqui. Aqui. Recrutamento. Aqui. Aqui. O que é isso? Ficha de ouro. Não. Não era a ficha de ouro que eu queria. Tá. Tá. Olha. Bota aqui. Sem cair em mão, né? Tá. Quis. Peguei o Komamura, né? Eu quero o Komamura? Não. Eu não quero. Então você vai e volta tudinho. Vocês viram? Fiz isso em 11 minutos. Menos de 11 minutos eu já fiz tudinho. Então tá. Aí você vai fazer até aparecer o personagem que você quer. Tá? A primeira coisa vai te dar um SSR. Então você vai escolher. Tem esses aqui pra você conseguir. Tem o Tô Sen. Tô Sen. Tô Sen. Tô. Ó. Yushiro. Cadê a habilidade? Aí não dá pra ver. Volto aqui. A habilidade dele é 80% de aumentar seu ataque. E a range dele é carga dupla. Aí já vou ir mexendo. Isso vai complicado. Tá. Aí tu vai do personagem que tu quer. Tá? No meu caso. Naquela eu peguei o range. E nessa eu peguei o Komamura. Então se eu não quiser eles. Eu simplesmente vou aqui. Servidor. E troco. Tá? Ou crio uma conta nova. Apago os dados. E crio uma conta nova. Aí isso aí é com vocês. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E não esquece de curtir. E compartilhar. Beleza? Tamo junto. É nóis. Falou!